Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Projetos Pesca e Ideias. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Kamesk. E como está meio parado o negócio de motor de barco, motor de polpa, eu tenho que fazer outras coisas também para sobreviver, né? Então o que acontece? Eu mexo com automóveis também. Já, aliás, eu sempre mexi com automóveis e parti com a parte náutica em paralelo, tá bom? E trago aí dicas, né? De freios, de certos carros, que geralmente são bem parecidos entre marcas, entre si, né? Então quem aprende um sistema, geralmente faz o outro, tá? Fica tranquilo. E eu estou trazendo aqui, nesse vídeo, um EFA, a FEI, 2010-2011. Onde eu fiz um pequeno serviço, um pequeno reparo nele, tá bom? E eu vou enviar esse vídeo aí para vocês. Espero que acompanhem, que gostem. E quem tem esse carro, esse veículo aí, Às vezes, né? Muita gente julga, fala, ah, carro importado, não presta, carro... Eu vou falar uma coisa para vocês como mecânico. Carro é o dono que manda. Se for bem cuidado, meu, não tem carro ruim. Não existe carro ruim, tá bom? Pode existir um carro gastão, né? Aquele carro que gasta um pouco mais, consome mais. Mas um carro, sei lá, pequeno, que não cabe à família toda, Mas carro ruim depende do dono. Realmente, o proprietário, quem cuida do carro, É quem faz do carro um carro bom ou um carro ruim. Beleza? Segue o vídeo, então, aí. Chega de blá, blá, blá. Fala, pessoal, tudo bem? Olha, chegou para a gente essa EFA, Junior. É como se fosse um Towner, Junior, Para a gente fazer alguns serviços nela aí, tá? A gente vai arrumar as maçanetas de porta, Externa, dos dois lados, interna do lado de lá. É, freio, traseiro. Para fazer. Ó, a sapata está danificada já. Tá vendo? É, cilindro de roda vazando, óleo. Muito, muito, ó. Todo estourado. Para a gente trocar. Tá bom? É, pastilha de freio também a gente vai trocar. Vai substituir as pastilhinhas de freio aí. E cruzeta do cardan, olha. Do lado de cá também, maçaneta da porta. Tá vendo? Essa maçaneta interna, Toda quebrada. A gente vai trocar também, vai trocar a moldura. Tá bom? Então, vocês acompanhem aí. Que a gente vai, vai passando aí, mais ou menos, os detalhes. Beleza? Então, bora lá, pessoal. Bora lá. Que tem serviço bastante aqui, ó. Aqui é a outra sapata do outro lado. Beleza? Aí, pessoal. Chegou aí as peças. Da nossa EFA. Vamos conferir aí se está tudo certo. E, fornecedor é bom. Mas, às vezes, a gente passa, passa dados errados, né? E a peça pode não vir corretamente. Ó. Maçaneta lá do esquerdo, da Júnior. Aqui, as duas maçanetas da porta. Maçaneta externa, lá do direito e esquerdo. Um parzinho. Tá? Bem. Jogo de pastilha de freio. Tá? A pastilha de freio está errada. Vamos ver depois. Pastilha de freio dianteira Tauner Júnior. Do que fica a PIEFA. Dois cilindros. Cilindro de freio traseiro. Cilindro roda traseira direito. E cilindro roda traseira esquerdo. Aqui, um par de lanternas traseiras. Que já vem completo. Com rabicho. Originalzinha. Tá bom? O original que eu falo é a ligação. Tá? Ela já vem com essa ligação. Tá? Tudo original. Mas, esse aqui é paralelo. Tá bom? E aqui, então, as lonas. E freio traseira. Beleza? Bom, agora é só a gente... Partir pra montagem aí. Da nossa EFA. Beleza, pessoal? Jogo... Sapatas de freio. Tauner. EFA Júnior. Tauner, Ivan. E EFA Start. Abrange uma grande... Grande parte delas, né? Tá bom? Então, é isso aí. Vamos agora... Com as peças em mãos, né? Tá faltando só aí uma cruzeta de cardan. Pra chegar. E uma moldura... Do lado esquerdo também da porta. Da fechadura da porta. Tá bom? Mas, chegando aí também... A gente já mostra e vamos montar aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá pro vídeo... Pra gente... Montar essas peças aqui... Na EFA. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui é o regulador Conforme vai gastando a sapata Vai aumentando a regulagem Nesses dentinhos aí automaticamente Conforme puxa o freio Do estacionamento O famoso freio de mão Também quando pisa lá No freio No pedal Esse cilindro abre Empurrando aqui E também faz acionar Essa regulagem aqui Tá bom? Tirar o cabo agora do freio de estacionamento Tá o cabo do freio de estacionamento Agora eu vou desmontar o conjunto Tá? Tá bem lambuzado, né? Bem lambuzadão Dá mais uma limpadinha aqui E eu já volto montando aí Chave 10mm Pra soltar Tanto o caninho Quanto o parafuso que trava O cilindro Aqui no espelho Bom Já vai soltar aqui Já vai soltar aqui Pessoal Tô mostrando um EFA Nem todo mundo tem EFA Eu sei disso Towner Esses carros aqui Mas o sistema do freio Ele é muito parecido Pra outros veículos também Tá bom? Por isso que eu tô mostrando Às vezes ajuda aí Você que tem aí um outro carro, né? Um outro veículo aí E pode pegar essa demonstração aqui E utilizar aí Tá bom? Não tô dizendo aqui que é único Não, não é o único Ele serve pra outros veículos Tá bom? Aí, tive uma interrupção aí Minha cachorra entrou na frente Ó, tá aqui Tá fora já o cilindrinho Com defeito Sempre tomar muito cuidado, tá bom? Que esse fluido aí de freio Não é bom Cilindro novo Aqui Pra gente colocar Ele veio protegido aqui, ó A rosquinha E o interno dele Pra não entrar sujeira, né? Tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos colocar um pouquinho Pronto, pessoal Tá montado Aqui no regulador Eu já deixei É mais aberto Pra entrar bem justo Entendeu? Pra não ficar com folga aí No pedal depois Tá bom? Então é isso aí É como eu falei Esse sistema Ele é muito parecido Com outros sistemas Que tem por aí Tá bom? Muito parecido mesmo Essa parte aqui Do automático Do regulador Essas molas Colocação dessas molas Tudo isso aqui O cabinho aqui Do freio de estacionamento Do freio de mão Tudo Serve pra outros carros Também Tá bom? Não é só pro EFA não Joia Então eu vou fazer O outro lado lá E quando eu for fazer As pastilhas de freio Eu mostro de novo Do lado de lá Eu não vou mostrar Porque é a mesma coisa Pessoal Pra tirar aqui A pinça de freio É fácil, tá? Da EFA Eu costumo abrir O sangrador Eu venho aqui Eu abro esse sangrador Tá? Aí eu venho Com esta chave E calçando ela aqui No cantinho Da pastilha Ó Eu puxo A pinça pra cá Nessa direção O fluido vai sair Até espirrou no chão Aqui ó Eu esqueci de pôr uma mangueirinha E espirrou no chão O fluido vai sair E logo em seguida Eu fecho De volta Aqui Tá bom? Aí a hora que vê Que já deu a folga Aqui suficiente Pra entrar outra pastilha nova Aí é só soltar Na EFA É esse parafuso aqui Que solta Com esta chave 8mm Tá bom? Uma Allen 8mm Ó Uma Allen 8mm Já arranca Esse pino de guia Aqui ó Esse parafuso aqui Que é um pino guia E ela bascula Desse jeito Aqui ó Tá? Aqui tá as pastilhas Que estavam aí Bom Saiu as pastilhas Já Aí fica só a pinça Aqui no lugar Só Tá? Pastilha saiu fora Já aqui Bom Agora vamos lá Vamos partir Para colocar A pastilha nova Agora Olha aí pessoal A pastilha nova Tá? Essa daqui Ela vem com essa Travinha aqui Para colocar aqui ó Entendeu? Isso daqui é tipo Uma mola Para tirar a vibração Ela faz o ajuste Da pastilha ali Na pinça do freio Tá bom? Então bora lá Vamos colocar ela lá Vamos lá Aí pessoal Uma já está colocada Aqui ó Só encaixar Ela tem o alojamento dela já ali Tá bom? Tem uma chapinha aqui Que pressiona ela Tá? Ela fica lá Bem arrumadinha lá Certinha Agora a outra Que vai essa chapinha Vamos lá Ela é colocada assim ó É com bastante pressão Tá bom? Tá bom? Ela entra aqui ó Pronto Acaixou aqui agora Tá tranquilo Só abaixar ela Colocar esse pino De volta Tá? Tá? Uma alavanquinha né? Deixar bem firme E agora é só E agora é só Ir lá no pedal de freio E bombar o pedal de freio lá Tá bom? Fazer encostar essa pastilha aqui Beleza? Vamos pro outro lado agora Aí pessoal Tá trocado já As maçanetas novas Os dois lados Da EFA Esse lado também Esse lado foi colocado também A moldura Pintinha E esse Fecho de abrir por dentro Tá bom? É carro de trabalho né? É um carrinho de trabalho Mas precisa fazer Esse tipo de De serviço né? Vai largar um carro Com a porta toda aberta ó Agora Beleza? Tá terminado aí O serviço então Vou entregar agora Esse carro aqui também Ficou faltando Trocar uma cruzeta Do cardan Aí eu vou ver depois Como é que vai ser Se eu vou trocar Essa cruzeta mesmo Ou o proprietário Vai mandar pra outra pessoa Trocar essa cruzeta aí Beleza? Um abraço pra todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se assim o nosso Deus permitir